Hoje a noite, aqui na selva, quem dorme é o Lê, não tô te ouvindo, me acompanhe, eu bora, puimbala, 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 essa menina tá maluca, essa menina tá sinistra no baile de favela, ela se acaba Vai divisando na minha frente e travando com a tua bunda Esse aí é de ter brincadilha, o moleque tá chato de tua parolha Pumbola, 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 pumbola Essa menina tá maluca, essa menina tá sinistra No baile de favela vai se acabar pros cri assim, hein, assim, hein Vai deslizando na minha frente e batendo com a tua bunda Pumbola, 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 pumbola Pumbola, 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 pumba, pumbola, pumbola, pumbola Esse aí é de ter brincadilha, o moleque tá chato de tua parolha Hum, 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 hum